Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando trazendo mais informações para vocês, eu sou Rio Gley Fagundes. Hoje é dia, hoje são, hoje é dia 17 de fevereiro de 2021, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Rapaz, olha, desculpa Paulo Moraes, não tem não. Olha essa daqui. Alexandre de Moraes telefonou para Arthur Lira, diz deputado. Bom, se inscreve aí, aperte o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like ou o seu deslike na descrição do vídeo. Você vai encontrar chave Pix e conta bancária, seja um colaborador Pix Brasil Notícias, ajude o nosso canal a permanecer por aqui e assiste o último link se você não assistiu. E seu nome pode estar na descrição do vídeo aí como colaborador Pix Brasil aí do canal, beleza? Beleza? Domingo às 21h, dia 21h, nossa Live Política. Espero por vocês lá. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF Alexandre de Moraes, teria ligado ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, PP de Alagoas, para falar sobre a decisão da prisão ilegal de Daniel Silveira, PSL do Rio de Janeiro. A informação é do deputado Ottoni de Paula, PSC do Rio de Janeiro. De acordo com o Ottoni, Lira teria pedido que Moraes não levasse adiante o plano de prender o deputado Daniel Silveira. Moraes, no entanto, não atendeu a esse pedido. Bom, olha o Twitter aqui do Ottoni de Paula. Lê pra vocês aqui. E aí finaliza aqui, né, o Twitter dele aqui. Tá aqui, gente. Olha, Alexandre de Moraes ligou pra Lira antes de mandar prender o Daniel Silveira. Então, primeira coisa, Moraes fez uma ação deliberada. Ele sabia que estava errado, ele sabia que o presidente da Câmara o alertara, mesmo assim, ele cometeu o crime. Porque é um crime que ele fez. A prisão é ilegal, assim como a do Eustáquio, tá? Agora, e o Gleir, por que que o Alexandre de Moraes ligou pra Lira? Pra saber do Lira se estava certo ou estava errado? Não, gente. Ele ligou pra o Arthur Lira pra saber se Lira era um maia da vida. Só que parece que... Não. Lira não é um maia da vida. Primeiro porque, segundo o Ottoni de Paula, Lira recomendou a Alexandre de Moraes que não o fizesse. Ora, Alexandre de Moraes o fez. E segura aí, porque tem mais notícias sobre esse assunto que eu acho que você vai entender a diferença entre Maia e Arthur Lira. A Câmara com o rabo preso e a Câmara que realmente funciona. Se inscreve aí, não se esquece, ajuda o canal, dá aquela forcinha pra gente, tá certo? Gente, canal Brasil Notícias, seja um colaborador Pix Brasil Notícias, ajude o nosso canal na descrição do vídeo, você vai encontrar a conta e chave Pix, tá? Ajude, dê aquela forcinha. Se você não assistiu, assista o link que está na descrição do vídeo pra que você possa entender e, se você quiser, dá uma força pra gente. Seu nome pode estar descrito aí na descrição do vídeo. Deixa eu ver aqui, Antônia Silva de Lima Teixeira, nossa colaboradora Pix Brasil Notícias, né? Além de o seu nome estar na descrição do vídeo, durante o dia eu vou citar o seu nome em um dos nossos vídeos aqui, tá certo? Bom, no finalzinho do vídeo. Bom, gente, tô indo, ajuda o canal, dá aquela força, daqui a pouco a gente volta. Ai, meu braço, quase que não alcança.